E aí, tudo certo? Vamos continuar nosso estudo aqui então? Veja, no bloco anterior falamos aí sobre o conceito do direito processual penal, falamos sobre as fontes. Quando a gente tratou dos conceitos, eu falei para você ali basicamente que o direito processual penal é o instrumento pelo qual o Estado aplica uma sanção penal, ou seja, a partir do momento em que surge o direito de punir e os punientes que alguém de alguma forma confronta uma norma penal, estamos diante de uma possibilidade de punição. Isso não pode ser feito de qualquer forma, isso não pode ser feito diretamente, é necessário um processo, um conjunto de procedimentos, de diligências, de medidas processuais para que eu possa, ao final do processo, dizer que se aquela pessoa de fato cometeu aquele delito ou não. Beleza? Isso é instrumentalizado a partir do direito processual penal. Contudo, existem N maneiras disso acontecer, existem N sistemas processuais. Basicamente, nós vamos estudar aqui, N não, existem basicamente três sistemas processuais penais e é esse que vai ser o nosso foco do nosso estudo aqui. Você deve se recordar que eu falei para você, por exemplo, que o professor Norberto Bobbio diz o seguinte, que você pode medir o grau de evolução de uma sociedade, o grau de evolução do Estado Democrático de uma sociedade, a partir da maneira com que ele trata os criminosos, da maneira com que esse Estado trata as pessoas que, de alguma forma, violam as normas jurídicas vigentes ali. Então, de acordo com isso, nós temos várias formas de aplicar o direito penal. E é isso que a gente vai tratar aqui a partir de agora. Num contexto histórico também, você vai se recordar que o Estado passou a ter o monopólio da aplicação da força, o monopólio do uso da força, da coerção física e da aplicação de sanções penais. Isso é a regra geral, ou seja, o Estado detém esse monopólio de aplicação da lei penal. Ainda que trate-se de crimes, por exemplo, de ação penal privada, como nós vamos estudar mais adiante, mesmo que o órgão acusador seja a própria vítima ou um representante legal, ainda assim, apenas o Estado que pode aplicar uma sanção penal. E nos casos de solução consensual, que vem sendo estimulado ultimamente também, a partir, por exemplo, da Lei nº 999, que traz possibilidades ali de compor, de solução consensual dos conflitos, até mesmo em matéria penal, ainda assim, isso vai passar por uma supervisão do Estado e são exceções esses casos. A regra geral é que o Estado aplique a sanção. Isso a gente vai estudar também mais adiante no decorrer do nosso curso. Eu quero que você entenda que a regra é o quê? O Estado tem o monopólio de aplicação da sanção penal. O particular, individualmente, como regra, não pode fazer, não pode punir uma pessoa. Por exemplo, se alguém vai lá e furta o seu celular e você descobre que o seu celular está com um fulaninho e a casa dele é tal. Se você invade a casa dele e pega seu celular de volta, por exemplo, você, em tese, está cometendo um delito, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Você precisa provocar o Estado para que ele adote as medidas cabíveis para poder garantir a sua propriedade de devolver esse bem e punir esse indivíduo pelo crime que ele cometeu. Bacana? Então, é isso, mais ou menos, que envolve o direito processual penal e os sistemas com que isso se desenvolve que nós vamos analisar a partir de agora. Como eu adiantei a você, nós temos, basicamente, três sistemas processuais penais. O que vai diferenciar entre eles? Como regra, vai ser a maneira com que a prova é produzida, com que os elementos são produzidos, a participação do julgador, do juiz, na produção dessas provas, a possibilidade de defesa, os direitos fundamentais que são garantidos, as hipóteses de prisão, dentre outras características específicas que diferenciam esses sistemas. Quanto mais avançado o sistema, mais direitos nós temos ali garantidos. Quer dizer que isso é proteger o criminoso? Não. Como regra geral, você também deve entender que muitas pessoas podem cometer crimes. Existem pessoas que têm uma personalidade voltada à prática de delitos, sim, mas existem pessoas, o crime pode acontecer de maneira culposa, pode acontecer em uma situação específica, esporádica. Então, é óbvio que para todos deve ser garantido, pelo menos um núcleo mínimo de direitos fundamentais, para que o direito penal não se torne um tirano, uma forma de tirania ou de vingança, ao invés da aplicação da justiça, se é que nós podemos falar em justiça, sim, de maneira ampla, que é um conceito bastante complexo, bastante denso. Bacana? Então, vejam, os sistemas que nós temos são basicamente, que nós vamos analisar aqui, são basicamente o sistema inquisitivo, o sistema acusatório e o sistema misto. Legal? É o que geralmente cai nas provas, são esses três sistemas aqui. Vamos iniciar aqui falando brevemente do sistema inquisitorial, tá? Esse sistema inquisitorial aqui é o mais arcaico, digamos assim, o que tem menos garantias individuais, o que tem menos garantias para o criminoso, para o investigado ou para o réu. Ele é um sistema típico de sistemas ditatoriais, que vê o processo penal muito reduzido e só como um meio de aplicar a sanção penal no agente. Aqui, o réu ou investigado é visto como um mero objeto na mão do Estado, um mero objeto, não seria de maneira ampla um detentor de direitos, então nós temos uma redução drástica de contraditório e ampla defesa e até mesmo a extinção dessas possibilidades. Ou seja, muitas vezes o réu ou investigado não tem possibilidade de se defender e ele é visto como um mero objeto da persecução penal e da aplicação da sanção por parte do Estado. Outra característica marcante do sistema inquisitivo é que o juiz, nós temos a figura de um juiz inquisitor que acumula as funções de julgar, de defender, de investigar. Então, uma única pessoa, um único ator estatal pratica todos os atos ali para tentar comprovar a prática do delito. Então, não é muito difícil de você perceber que isso pode trazer um grande grau de imparcialidade por parte do julgador e pode trazer distorções também da realidade. Aqui nós temos a chamada busca da verdade real, ou seja, a verdade a qualquer preço. Então, aqui, por exemplo, é permitido a tortura como fonte de prova, é permitido as prisões de ofício sem prazo determinado, que você não dê oportunidade de defesa. Ou seja, é um sistema bastante ditatorial, de fato, bastante arcaico, que vê verdadeiramente o investigado réu como um mero objeto de satisfação do interesse estatal em aplicar uma sanção penal a qualquer custo, a qualquer preço e vê punido ali aquele pretenso, aquele virtual criminoso. Então, basicamente, essas são as características, um sistema em que comunga essas funções na mão do juiz e são as principais características. Então, o juiz pode de ofício produzir a prova, não há paridade de armas entre defesa, nem sequer a defesa, na maioria dos casos, no sistema inquisitivo. Ou seja, o juiz vai produzir tudo, vai produzir a defesa, vai produzir as provas de acusação, vai dar a sentença, vai condenar, vai aplicar a pena, vai fazer tudo na mão de um juiz inquisitor. Beleza? Esse aí é um sistema que foi utilizado, por exemplo, no direito canônico, idade média, século XII, XIII, XIV e foi sendo superado com o passar dos anos. Atualmente, muito raramente, você vai ver um sistema desse forma em um estado moderno, apesar de vários deles ter muitos resquícios disso, principalmente estados ditatoriais, Venezuela, China, dentre outros países que têm um regime mais ditatorial. Bacana? Então, essas são as características básicas do sistema inquisitivo. Depois, nós temos aí para tratar do sistema acusatório. Esse aqui é mais importante para a gente, porque a doutrina majoritária, a jurisprudência, entendem que a Constituição Federal e no nosso sistema atual, ele encampou expressamente o sistema acusatório, o sistema acusatório. O sistema acusatório, ele é basicamente o oposto do sistema inquisitorial. Aqui é o contrário. O investigado, o réu, é um sujeito de direitos que deve ter os seus direitos fundamentais respeitados, deve haver o devido processo legal, todas as normas com relação aos direitos fundamentais devem ser observadas. Aqui, há uma nítida separação entre as funções, qual seja a necessidade de defesa técnica indispensável que não pode ser indisponível, até mesmo por parte do investigado, ou seja, mesmo que ele não queira, o réu não queira, um advogado, mesmo assim, o Estado vai prover a defesa técnica por parte dessa pessoa, seja por um defensor público, seja por um advogado nomeado. Há um órgão de acusação específico também, qual seja o Ministério Público ou a própria vítima ou representante legal nos casos de ação penal privada, ou seja, há uma separação nítida aqui dos atores processuais. O juiz, como regra geral, deve se manter inerte, há uma preservação da sua imparcialidade, do seu distanciamento com os fatos para que ele possa proferir um julgamento justo, igualitário, há paridade de armas entre a defesa e a acusação. Então, é um processo totalmente oposto ao sistema inquisitorial. Legal? Esse sistema, ele é adotado pelo Brasil como regra geral. A doutrina vai nos dizer que foi aceito pela CF, né? pela CF de 88, a partir da interpretação do artigo 129, inciso 1, da Constituição Federal, que otorga ao Ministério Público a detenção ali, a privatividade na promoção da ação penal pública, ou seja, nós temos um órgão de acusação oficial, um órgão de acusação estatal, que traz essa regra, lá no artigo 129, inciso 1, que o Ministério Público deve promover privativamente a ação penal pública. Então, a doutrina entende que a partir desse dispositivo, a Constituição Federal adotou aí o sistema acusatório. Bacana? Mais recentemente ainda, o que é mais importante para as provas de concurso público e com certeza vai ser fruto de cobrança, é o artigo 3A que foi incluído no CPP. Então, eu quero que você tenha cuidado, né? Quando eu digo que isso foi adotado pelo Brasil, eu quero que você leia se que foi adotado o Brasil a partir da Constituição Federal de 88. Mas eu já te falei que o nosso Código de Processo Penal, ele é de 42, 41, 42, iniciou-se a sua aplicação. Então, era uma época totalmente diversa, o Brasil não vivia um Estado Democrático de Direito na época e sim um sistema ditatorial lá da era Vargas. Legal? Então, há muitos resquícios no Código de Processo Penal de um sistema inquisitorial. Muitos resquícios. Na verdade, o Código de Processo Penal foi tão alterado já que ele virou o que chamamos de concha de retalhos. Ele é todo deformado. É um Frankenstein, né? Então, você tem que analisar o Código de Processo Penal à luz da Constituição Federal. Beleza? E alguns dispositivos do Código de Processo Penal devem ter uma interpretação conforme a Constituição. Outros foram, não foram recepcionados pela ordem constitucional vigente. Então, esse é um dos desafios do aluno que estuda o Código de Processo Penal. Fazer essa interpretação. Por isso é necessário você ter um material de qualidade para que você possa se atentar a esses dispositivos e muitas vezes interpretar algum deles de maneira a compatibilizá-lo com a Constituição Federal. Beleza? O pacote anticrime também promoveu algumas alterações visando aí trazer, efetivar ainda mais o sistema acusatório. Trazer um sistema acusatório mais agressivo, mais amplo ainda no processo penal. Veja só que coisa contraditória, né? O pacote anticrime ele foi desenvolvido teoricamente na sua gênese ali para punir com mais rigor os criminosos. Ele foi vendido, ele foi difundido dessa forma na época lá pelo ministro, ex-ministro agora Sérgio Moro com pacote de medidas visando aí uma punição mais séria e mais rígida a criminosos. Acontece que o Congresso Nacional acabou modificando vários dispositivos do pacote anticrime e na verdade o efeito foi o oposto. Muitas coisas ficaram melhores ainda, ou seja, mais direitos foram otorgados a pretensos criminosos. Então, um dos exemplos é essa inclusão aqui do artigo 3A e vários outros que vão trabalhar aqui, por exemplo, o juiz de garantias que está suspenso agora por eliminar o juiz do ministro Fux, mas foi inserido no Código de Processo Penal tentando trazer mais aplicação a esse sistema penal acusatório de distanciar o juiz da produção das provas. A gente vai tratar tudo isso mais adiante, mas só para você ter uma ideia de qual que é a vertente aqui desses próximos dispositivos, principalmente no que se refere ao pacote anticrime e sistema acusatório. Então, veja o que fala lá o artigo 3A do CPP que foi incluído pelo pacote anticrime, a Lei 13.964. O processo penal terá estrutura acusatória vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, vejam a preocupação do legislador aqui dizendo expressamente isso, que o sistema penal nosso, nosso sistema processual penal ele é acusatório. Nós tínhamos essa previsão anteriormente? Não. Nós interpretávamos isso a partir do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal e de todo o espírito da Constituição Federal que fala do contraditório ampla defesa nos seus diversos dispositivos, no artigo 5º e em outras em outra interpretação complexas ali de toda a Constituição Federal e de todo o complexo constitucional. Isso é facilmente interpretável que nós adotaríamos o sistema acusatório. Mas aí o legislador achou por bem inserir isso expressamente no próprio Código de Processo Penal para deixar claro ali que o nosso sistema ele deve ser o acusatório. Beleza? Então grava bem esse artigo 3A aqui porque ele tem uma possibilidade uma chance grande aí de vir nas provas. Beleza? Toda novidade legislativa tem chance de vir em prova. Isso aqui obviamente não está não foi suspenso para eliminar está vigente no nosso Código de Processo Penal. Beleza? Então podemos dizer hoje que nós adotamos expressamente no sistema penal sistema processual penal acusatório por a disposição do próprio Código de Processo Penal. Beleza? Vamos falar muito ainda do sistema acusatório durante as aulas. Você vai entender melhor isso inclusive quando nós tratarmos nos próximos assuntos nosso próximo tema que são os princípios. A gente vai falar bastante sobre isso que os princípios constitucionais por exemplo são elementares são intrinsecamente ligadas ao próprio sistema acusatório. Contudo por aqui a gente vai fazer essa pinceirada aqui para você entender que nós adotamos o sistema acusatório e suas principais características eu vou falar já já. Temos também o sistema processual misto ou francês. Como o próprio nome já sugere seria aí uma união desses sistemas tanto do sistema acusatório quanto do inquisitorial ou seja seria um meio termo. Se defendia muito e parte da doutrina defendia isso que o sistema penal brasileiro o processual brasileiro seria misto. Por quê? Porque nós temos uma fase pré-processual que é a fase de investigação que como regra geral é levada a feita a partir do inquérito policial vamos tratar também bastante disso nas próximas aulas. E o inquérito policial ele tem algumas características que são afins são relacionadas com um sistema inquisitorial nós chamamos de sistema inquisitivo de maneira mais branda por quê? Apesar de atualmente a doutrina mais moderna e nós observarmos também isso nas novas legislações que se referem ao inquérito policial em haver um contraditório e uma ampla defesa sim mesmo na fase do inquérito policial mas de maneira muito mais mitigada é um sistema diferente porque eu estou levantando informação eu estou apurando ainda elementos ali com relação a materialidade e autoria então eu preciso de algumas características nessa fase algumas características que são afins que são identificáveis com o sistema inquisitorial justamente para poder promover de maneira efetiva essa investigação se eu utilizar de todos os elementos do sistema acusatório dentro do inquérito policial dentro da fase de investigação muito dificilmente eu vou conseguir solucionar um delito você percebe que o criminoso pratica um ato na obscuridade de maneira sigilosa se o Estado se utilizar de todos os mecanismos legais publicidade contraditório ampla defesa pleno durante a investigação muito dificilmente nós vamos conseguir solucionar os delitos beleza mas a gente vai tratar disso também com mais calma mais adiante mais no futuro então esse sistema processual misto já foi defendido porque nós temos essa fase do inquérito policial essa fase pré-processual anterior ao processo penal propriamente dito que tem algumas características por exemplo nessa fase o delegado de polícia ele representaria ele seria equivalente ao juiz mas não tem uma atuação de um órgão de acusação nem na defesa de maneira plena então o próprio delegado de polícia ele vai promover diligências tanto em favor da em desfavor daquele investigado quanto para favorecer o delegado de polícia ele não tem compromisso nem com a defesa nem com a acusação ele quer solucionar os fatos quer trazer a verdade quer apurar aquela realização então seria uma figura de inquisição ali porque ele comunga mais uma vez ele comula as funções de investigar tanto para beneficiar quanto para prejudicar o eventual criminoso ali beleza? então como nós temos essas duas fases que nós vamos estudar bastante nas próximas aulas parte da doutrina entende ou entendia antes dessa disposição expressa aqui no 3A que o nosso sistema seria misto porque nós temos essas características aí e nós temos também alguns resquícios tínhamos pelo menos alguns resquícios por exemplo de iniciativa probatória pelo juiz de atuação no inquérito ou seja algumas algumas características do sistema inquisitorial que poderia classificar o nosso processo penal como sendo misto ou francês aí por acumular características desses dois sistemas o acusatório e o inquisitorial beleza? mas como eu falei para você vigora o entendimento majoritário que você tem que levar para a sua prova que nós adotamos o sistema acusatório mesmo depois do pacote anticrime ainda assim existem algumas vozes que defendem isso mas isso também é bastante minoritário então nós temos que enxergar o processo penal à luz da constituição à luz do direito constitucional dos direitos garantidos fundamentais e dessas inovações agora mais gritantes do pacote anticrime e dizer que mesmo tendo uma fase de inquérito policial uma fase pré-processual em que não são garantidos de maneira ampla os direitos fundamentais de contraditório e ampla defesa ainda assim o nosso sistema processual penal é classificado como acusatório beleza? tudo bem? então é só uma noção básica desses sistemas aí o que eu preparei para você? eu preparei para você aqui um esqueminha com algumas características elementares do sistema inquisitorial e do sistema acusatório para que você tenha em mente pelo menos as principais diferenças entre eles no sistema inquisitorial não há separação entre a defesa acusador e julgador ou seja o juiz acumula todas essas funções já no sistema acusatório há uma separação das funções e paridade de armas ou seja nós temos que garantir os mesmos direitos para defesa e para acusação as mesmas ferramentas processuais isso a gente vai estudar também bastante no decorrer do curso quando nós tratarmos de princípios quando nós tratarmos dos demais expositivos aqui essa aula é meio que uma introdução a todo o conteúdo do curso e relação piramidal o que é essa relação piramidal? é isso aqui há uma equidistância entre as partes o juiz está aqui a acusação está aqui e a defesa está aqui está vendo? eles se relacionam com o juiz de maneira piramidal então o juiz ele não está inclinado nem para a acusação nem para a defesa ele está no centro aqui da atuação lógico a acusação não é imparcial muito menos a defesa não é imparcial mas o juiz deve ser e ele deve ficar o que? equidistante das demais partes bacana? o acusado é tratado como mero objeto não sendo sujeito de direitos e aqui a aplicação do princípio da verdade real vamos estudar isso também mais adiante mas seria o que? eu consegui solucionar aquele caso ali eu obter provas a qualquer custo até mesmo por meio de tortura são práticas de tratamento desumano degradante práticas que são completamente vedadas no nosso ordenamento jurídico no sistema acusatório deve haver uma observância ao devido processo legal contraditório e ampla defesa e é o princípio que vai vigorar aqui é o princípio da busca da verdade não é a busca da verdade real mas sim busca da verdade porque nós estamos tratando de direitos importantes também que tanto para a vítima quanto para o investigado para o real ou eventual condenado vamos também trabalhar com isso de maneira mais profunda mais adiante o juiz é dotado de ampla iniciativa acusatória e probatória podendo agir de ofício já no sistema acusatório a gestão da prova pertence em regra as partes podendo ser determinada de ofício pelo juiz somente de maneira subsidiária em situações bem pontuais também como nós vamos trabalhar mais adiante repito a você o processo penal é escrito e sigiloso como regra geral no sistema inquisitorial já no sistema acusatório o processo ele é oral e público também como regra geral óbvio que existe algumas possibilidades algumas situações em que pode ser decretado o sigilo daquele processo para preservar tanto a intimidade da vítima quanto o interesse da coletividade então como regra geral o processo penal no sistema acusatório ele é sim público mas ele pode também ser restringível e também o processo ele é oral já no sistema inquisitorial ele seria escrito beleza essa oralidade aqui tem diversos subprincípios como a presença física do juiz a direito de participação a gente vai estudar tudo isso também mais adiante com mais detalhes mas eu preciso que nesse momento aqui você tenha esse panorama geral aí do direito processual penal esse panorama geral aí a respeito dos sistemas que nós temos aí para aplicação da lei penal e o sistema misto professor o sistema misto vai ser basicamente uma soma dessas duas características ora nós vamos ter prevalência do sistema inquisitorial ora do sistema acusatório então a ideia seria como eu falei para vocês que parte da doutrina entende que o direito processual brasileiro ele é misto ele vai dizer olha só na fase de investigação vai ter prevalência o sistema inquisitorial e na fase processual propriamente dita vai ter prevalência do sistema acusatório por isso que o sistema brasileiro seria misto beleza de toda forma friso a você que adotamos o sistema acusatório mesmo havendo vozes que advogam no sentido contrário como regra geral você vai marcar na sua prova principalmente em questões objetivas que nós temos como prevalência o sistema acusatório tá bom tudo bem então a gente vai encerrando por aqui esse bloco a gente vai voltar no próximo bloco tratando agora dessa vez dos princípios que regem o processo penal e a gente vai revisitar muito desses conceitos aqui então por isso que você tem você precisa ter em mente esse panorama geral aí dos sistemas que regem os sistemas que podem ser adotados para aplicação da lei penal a partir do processo penal tudo bem então daqui a pouco a gente volta permaneça por aí e a gente consegue arrematar daí dessa vez tratando dos princípios que aqui vai ser vai ser mais fácil de você visualizar as diferenças entre esses sistemas beleza então fica por aí a gente volta já já continuando conversando com você aqui a respeito do direito processual penal e aí Obrigado.